Que coisa feia que a Beatriz está mostrando, né? O muro cheio de mofo, tá vendo? Só que eu vou lavar e quero pintar este muro. E em cima eu quero colocar um sombrite. A parede da casa da minha mãe, eu já lavei, já tirei o mofo que estava embaixo. Dá pra ver? Tá manchado, tá vendo? Só que uma mancha bem fraca, tava bem preto. E esta é a tauba que eu vou usar para colocar as minhas plantas. Eu estou pintando ela, já lixei e agora eu estou pintando. Estou esperando secar para poder virar ela para pintar aquela parte de cima. E neste cantinho aqui é onde ficava tijolos. E aqui tá bem preto, tá vendo? Tá bem preto. E eu vou lavar também, limpar, tirar todo o mofo. E aqui ficava a tauba. A mofo ali também, tá vendo? Vou tirar e vou pintar também. Vai ficar muito bom. Depois eu vou mostrar o resultado. Acabou de chegar a escada para pintar as paredes e também vou colocar o sombrite. E aí E aí E aí E aí E aí Toda bagunça que estava no canto aqui perto da casa do Bob, coloquei aqui no meio do quintal para poder lavar as paredes. Agora eu vou escolher o que não der para usar, vai para o lixo. O que der para reaproveitar, eu vou guardar, né? Com certeza economizar. Tchau. Esta parede não ficou muito boa, um lado ficou mais claro do que o outro e além disso eu fui tentar arrumar, né? Acabei bagunçando ainda mais. Na próxima vez eu vou fazer mais quantidade para usar a bisnaga, aí não tem perigo de errar. A tábua, graças a Deus, já está no lugar. Falta o sombrite. Ainda, né? A parede da casa de mãe já está pintada. Nem parece que foi eu que pintei. No chão tem algumas coisas ainda. Tem uma planta ainda para plantar. Aqui nesse canto, eu usei alguns tijolos para fazer um suporte. Muito bom, né? Pintei até o telhado da casa do Bob. Em cima eu coloquei o meu regador. Agora vou colocar o sombrite, né? Olha que charme. Coloquei aqui as minhas plantas. Olha que lindeza que ficou. Aqui eu coloquei um suporte e coloquei alguns cactos. Eles estão ainda pequenos. Coloquei o sombrite. Em cima do sombrite, eu coloquei um plástico. Dá para ver? Este plástico é aquele que vem no colchão, sabe? Coloquei porque começou a chover. Aí quando esquentar, tem o sombrite. Quando chover, tem plástico. Né? Espero que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, não esqueça o joinha. Tá bom?